E aí pessoal, tudo bem? 1, 2, 3, Fernando. Eu vou trazer para vocês nesse vídeo algumas informações sobre essa lixadeira da Dexter, ok? Tem algumas ferramentas que eu vou estar mostrando para vocês, que é a minha experiência com essa marca, mas nesse vídeo a gente vai conferir alguns detalhes sobre essa lixadeira. Essa lixadeira eu já tenho aproximadamente um ano, já usei diversas vezes, ela já está sujinha aqui, está usa, então é legal a opinião de quando a gente já usou até um produto por algum tempo para poder falar com mais propriedade. Aqui algumas características dessa lixadeira, ela tem 200 watts de potência, o sistema de fixação das lixas é muito simples, é aquele onde você tem essas garras, você solta aqui para trocar as lixas, você vai utilizar, você vê que ela tem essa furação, essa furação é quando você quer utilizar esse tipo de lixa que também é da marca dela, você vai encaixar aqui, coincidindo com esses furos, vai fazer aqui a fixação da lixa, é uma forma simples, você fixa, prende aqui, aí depois você fixa o outro lado e está instalada a lixa. Para que servem esses furos? Para que ela possa aspirar a maior parte do pó e coletar aqui nesse saquinho, então quando você vai fazer em um ambiente fechado, que você quer evitar sujeira, isso ajuda bastante, não vai resolver o problema, vai fazer pó também, mas muito menos, a maior parte vai ficar presa nesse sistema. Qual que é o inconveniente dessa lixa? Ela é bem mais cara, porque você vai comprar só da marca dela, que já vem em um kit com essa furação. Então, para quem precisa realmente diminuir a quantidade de pó, é uma ótima opção. Quando você não precisa, o que você faz? Você pode simplesmente utilizar outra lixa. Você pode tanto comprar esses rolinhos de lixa, que já vem com a largura específica, e aí você só corta no tamanho que você precisa. Aqui eu tenho uma lixa já de um grão mais grosso, que está cortado e usado, inclusive. Você corta, vem com ela aqui e prende da mesma forma, só que ela não vai fazer aquela parte de aspirar o pó. Como ela não vai aspirar o pó, você acaba tirando o filtro, né? E você trabalha com ela assim. Então, a sujeira vai ficar mais aparente, só que também ela fica melhor para trabalhar, porque às vezes aquele filtro atrapalha um pouquinho, dependendo do movimento, tá? Aí vai da sua opção, da sua escolha. Você pode fazer essa lixa também com aquela folha de lixa tradicional. Você pode comprar essa folha de lixa aqui, e você vai ver que a medida dela coincide. Ó, então você pode fazer uma, pode fazer duas, e pode fazer três. Basta cortar. Então é muito simples, não tem mistério, tá? Eu particularmente gosto de trabalhar com esse rolinho, porque ele já vem fácil, é bem prático para você poder fazer o corte. Mais algumas características aqui. Eu, a minha experiência, eu já tive duas lixadeiras da Bosch, tá? Aquela mais curtinha, sabe? Que ela é um quadradinho, ela é metade dessa lixa. Ela é assim. Já tive duas, não tenho mais porque foram roubadas, então eu tive que comprar outra. E quando eu fui comprar, há um ano mais ou menos atrás, eu pesquisei, essa daqui é muito mais barata do que a da Bosch. E eu estava desconfiado com a marca, né? Essa marca Dexter é uma marca da empresa Leroy Merlin. Então você encontra nas lojas Leroy Merlin ou no site deles, tá? Então é uma marca exclusiva da Leroy. Eu estou tendo uma experiência positiva, estou gostando bastante dessa marca, principalmente porque o custo-benefício, ela é bem mais barata do que as marcas tradicionais. E ela oferece, muitas vezes, dependendo da ferramenta, opcionais que você não encontra na marca Líder, na marca Premium. Um exemplo, essa lixadeira, por que eu escolhi? Além dela ser muito mais barata, eu não vou falar valores hoje, porque eu não encontrei a notinha, não lembro exatamente quanto eu paguei. Eu só lembro que é muito mais barata do que uma marca de primeira linha, tá? E uma das vantagens, ela tem esse seletor aqui de velocidade. Eu achei sensacional, por que? Às vezes você vai lixar uma madeira delicada, e você não pode ir com a lixadeira já naquela velocidade máxima, né? Eu vou dar um exemplo, eu vou ligar ela na velocidade mínima. Olha isso. Bem suave, ó. Então, você quer um trabalho delicado, com uma lixa fina, você pode. Aí você vai acelerando aqui, ó. Ó. Até o máximo. Então, esse seletor de volta de velocidade, ele é importantíssimo. Eu achei assim muito bacana, principalmente quando você vai trabalhar com madeira. Às vezes você via na velocidade alta, você deforma a madeira, né? Então, isso foi um ponto positivo. O segundo ponto positivo foi esse tamanho dela, em relação às outras que eu tive da Bosch, que era metade desse tamanho. Então, esse tamanho eu achei bem bacana. O filtro, o porta-pó, bem legal. O cabo dela é bem longo. É um cabo com 3 metros. A gente sabe que hoje em dia o pessoal economiza por um cabo curto. Então, é um cabo de 3 metros. O plástico é super resistente. Aqui é emborrachado, aqui é emborrachado. Então, não é aquele produto só de plástico, assim, sabe? É a qualidade boa. Até hoje funciona, me atende perfeitamente. Aqui, inclusive, ela tem velcro. Se você quiser comprar aquela lixa de velcro também, você pode pôr, que aí não precisa nem passar a presilha aqui. E aí, tá aí, pessoal. É um produto que realmente eu recomendo. Quando eu comprei, ela vem aqui com 2 anos de garantia. Tem que achar notinha, né? Para ela estar servindo. Mas é um produto que eu não tenho nenhuma ressalva para fazer. Compraria de novo. E se você gostou, pesquisa aí pela internet ou numa loja Leiroi Merlin. Você vai encontrar esse produto, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Eu respondo para vocês. Se faltou falar algum detalhe desse produto. E é isso aí. Os outros produtos, a gente vai falar em outros vídeos, tá bom? Se não é inscrito, lembre-se de se inscrever no canal. Deixar o sininho ativado para que você possa estar recebendo a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.